Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a Previdência Social. A Previdência Social foi criada para oferecer um seguro social para as pessoas que contribuem. É uma instituição pública que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus segurados. A renda transferida pela Previdência Social é utilizada para substituir a renda do trabalhador contribuinte quando ele perde a capacidade de trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego involuntário ou mesmo a maternidade e a reclusão. Vamos ao fato. Entre todos os serviços oferecidos pela Previdência Social, a aposentadoria é geralmente a que demanda mais dúvidas e anseios por parte dos segurados. No Tribunal Regional do Trabalho, um programa vem auxiliando e dando orientações necessárias para quem já está próximo da aposentadoria. O objetivo principal do projeto de preparação para a aposentadoria que nós desenvolvemos no TRT é desenvolver uma política de valorização e reconhecimento do servidor que está próximo à aposentadoria e trazer uma reflexão junto a esse servidor para que ele se prepare de forma consciente e tome uma decisão acertada nesse momento realmente tão importante da sua vida. O projeto consiste em uma sequência de quatro reuniões grupais que a gente faz ao longo do ano. Este ano, os aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima de um salário mínimo tiveram reajuste de 5,56%. Os outros benefícios, como auxílios e pensões, também foram reajustados com a mesma porcentagem. E para falar mais sobre a Previdência Social, nós temos como convidados aqui no estúdio o chefe de reconhecimento de direito da executiva do INSS em Fortaleza, Paulo Barcelá e o advogado previdenciarista Vinícius Maia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu queria começar falando então sobre os benefícios. Na verdade, quais as vantagens de se contribuir para o INSS, seja para quem tem carteira assinada, como também tem a possibilidade de quem não tem carteira assinada também contribuir, não é isso? É, exatamente. A Previdência Social, como o nome já próprio diz, é um seguro social. Então, quem contribui quando tem um problema, um risco social em que ele impede dele exercer a sua atividade laboral permanente, habitual, e também a proteção da sua família. Então, esse seguro social vai ser transferido através de benefícios. Vai ser materializado mesmo através de benefícios. Tanto para ele, o segurado, que contribui, como para também a sua família. Então, é importante essa questão da pessoa que trabalha, mesmo sem carteira assinada, ela pode contribuir individualmente. Inclusive, a dona de casa também já pode contribuir até com um valor menor. Aquela dona de casa que é cadastrada no Bolsa Família, no Cade Único, em que a família tem uma renda per capita menor do que dois salários mínimos, e ela não tiver renda nenhuma, ela pode pagar apenas 5% do salário mínimo. Quer dizer, ela não trabalha, não exerce nenhuma atividade, não tem nenhuma remuneração, mas ela quer ter a proteção social da Previdência. No caso, como você falou, no caso de uma doença, de um acidente, ela vai ter direito a um benefício, enquanto ela está sem poder exercer as suas atividades, mesmo que seja dentro de casa. Então, aquela pessoa que trabalha, e que às vezes ela aceita trabalhar sem carteira assinada, ela está correndo o risco de ela ter um problema e ela não ser, não ficar segura quando tem esse problema, não ter direito a nenhum benefício, para que enquanto ela não tenha a capacidade de retornar ao trabalho, ela ficar recebendo algum benefício da Previdência. Então, essa alerta que a gente deixa, para a pessoa que às vezes aceita um trabalho, por estar com problemas financeiros, acaba aceitando e não tem a sua carteira assinada. E aí, já tive casos na Previdência, por exemplo, de um segurado que no mesmo dia que saiu para trabalhar, era uma pessoa que trabalhava com moto, e foi acidentado e veio a falecer. Então, aí a sua família ficou desprotegida. Até que a gente fizesse pesquisa, entender que ele realmente estava trabalhando naquele dia, num dia só de trabalho, ele sofreu um acidente e faleceu. E aí, felizmente, a gente conseguiu conceder a pensão para a família dele. Mas é uma coisa muito difícil, porque se ele não tinha ainda a sua carteira assinada, fica difícil para a Previdência saber se ele realmente era empregado. Então, a Previdência teve que fazer pesquisa, conversar com a empresa, e ver realmente que ele tinha provas de que exercia atividade e aí pôde receber um benefício. Mas, sem a carteira assinada, fica com o problema da Previdência descobrir se ele realmente era assegurado da Previdência. Quando o trabalhador tem a carteira assinada, quem se responsabiliza por essa contribuição junto ao INSS? E para quem não tem, no caso, carteira assinada, como deve fazer para ter todos os direitos garantidos? Essa contribuição é de responsabilidade do empregador, do patrão. Então, ele, de fato, tem que fazer esse recolhimento para a Previdência Social. E o que o Paulo falou, só voltando um pouco, é de extrema importância. Embora a Constituição proteja o trabalho, o trabalhador, mas a relação de emprego formal, com a carteira assinada, ela facilita muito. Facilita em vários aspectos. Muito embora aquele trabalhador que não esteja com a carteira assinada, ele venha buscar pelos seus direitos, ele falou fazendo pesquisas, o INSS vai ter que fazer pesquisas para ver, ele vai ter que ir à Justiça do Trabalho e reconhecer aquele vínculo. Mas as facilidades são grandes para quem tem a carteira assinada. Uma situação que talvez seja de desconhecimento, aquele segurado que tem carteira assinada fica ali desempregado, acabou o contrato de trabalho, mesmo ele desempregado, ele ainda tem, ainda passa, pode chegar até três anos desempregado, e mesmo assim ele ter direito a benefícios previdenciários, não só ele, como também os seus dependentes. a história do motor que caiu, que se acidentou e faleceu, uma hipótese, se ele tivesse, se ele fosse empregado, tivesse oito meses desempregado procurando emprego, e isso tivesse acontecido nesse momento, ele tivesse falecido, os herdeiros dele, os dependentes, melhor dizendo, teriam direito às pensões. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de fato e de direito. Seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de fato e de direito, falando hoje sobre previdência social. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. E no caso, então, das pessoas realmente que não têm a carteira assinada, que querem contribuir para a Previdência Social, como elas devem proceder? Bom, a Previdência tem cinco tipos de segurados. O empregado, que é aquele que a gente mais se conhece, que tem a carteira assinada, pode até não ser basicamente de carteira assinada. Por exemplo, um cargo comissionado, secretário de município, de obras, secretário de finanças, ele é um segurado da Previdência e é considerado como empregado, mesmo sem ter a carteira assinada. Ele vai contribuir, como o doutor Vinícius falou, o empregador que é responsável pelas contribuições, mas vai contribuir como empregado, que é de 8%, 9% ou 11%, dependendo do seu salário. Mas tem aqueles que não são empregados, que pode ser contribuinte individual, são as pessoas que trabalham por conta própria ou prestam serviço a alguma empresa, tipo um pedreiro, um marcineiro, um advogado, os profissionais liberais em geral, um médico, um dentista, eles são contribuintes individuais. Então, eles podem contribuir com três alíquotas diferentes. Podem contribuir com 20% sobre o salário mínimo até o teto da Previdência, que é hoje de R$ 4.300,00 mais ou menos, através de um carnê, a pessoa compra um carnezinho, né, em qualquer livraria, e contribui com um código de 20%. Ele vai poder se aposentar por tempo de contribuição ou se aposentar por idade. O contribuinte individual também, que ele queira somente se aposentar com salário mínimo, ele pode aderir ao plano simplificado de Previdência. Porque eu sempre conversava, por exemplo, com os mototáxis na rua, olha, por que você não contribui? Ah, não, porque 20% é muito caro. Então, o governo criou o plano simplificado, reduzindo de 20% para 11%. Então, aquele que quer somente se aposentar com um salário mínimo, ele vai pagar 11% só do salário mínimo. Aí tem que ser fixo. 11% do salário mínimo. Ele também compra um carnê na rua e começa a pagar com o códigozinho dessa alíquota. E aí foi criado também, em 2008, o microempreendedor individual, que ele que quer formalizar a sua empresa, às vezes é um mecânico que ele tem uma lojinha, tem uma oficina mecânica, então ele quer comprar uma máquina. Então, o microempreendedor individual, ele vai ter acesso aos bancos, vão ter juros menores e vão se formalizar. Aí ele vai contribuir somente com 5% da Previdência. Ele pode contribuir com 5%. Esses são os contribuintes individuais. E tem as facultativas, que são a pessoa que não trabalha, como a gente falou há pouco. Um estudante, um estagiário, uma pessoa que está desempregada momentaneamente, mas quer contribuir para contar aquele período que ele está desempregado, para ter direito à aposentadoria e ter direito aos outros benefícios, ele pode contribuir também. Com a mesma forma, de 20%, 11% para quem quer aderir ao plano simplificado, se aposentar por idade, num valor fixo de um salário mínimo, e a dona de casa, que é cadastrada no Cade Único, que vai pagar somente 5%. A gente ainda tem também as empregadas domésticas. Um exemplo, por exemplo, do contribuinte individual, é a diarista, que é diferente da empregada doméstica, que é outra forma de segurado, é outro tipo de segurado. A empregada doméstica vai ter a sua carteira assinada, e aí, como o doutor Vinícius falou, a importância da pessoa não aceitar um emprego que não tenha a sua carteira assinada, porque basta assinar a carteira, no primeiro dia que ela tem de emprego, ela já está assegurada na Previdência, porque quem vai ser responsável por pagar as contribuições dela são os patrões, né? Então, a empregada doméstica. E também tem os trabalhadores rurais, então tem outros segurados. Doutor Vinícius, hoje quais são os casos que realmente envolvem a Previdência Social na Justiça do Trabalho? Quais são esses casos mais comuns? Na Justiça do Trabalho, o que eu reputo mais interessante são os acordos trabalhistas. Às vezes, aquele empregado está ali, a carteira dele não está assinada, ele busca, então, o amparo da Justiça do Trabalho para, enfim, reivindicar seus direitos. É muito comum, na hora da audiência, chegarem ao acordo das partes do empregado, aquele trabalhador, e aí apenas firmarem aquele acordo, e não lembram, naquele momento, que tem que ficar constando, o vínculo empregatício a respeito daquele período todo trabalhado. Eles resolvem ali a situação, vão para casa, pensam que está tudo resolvido, mais na frente, pensam que aquele dois anos, três anos trabalhando naquela empresa, sem a carteira assinada, recebeu a verba trabalhista lá no acordo, pensam que aquele ele vai ser levado na hora de fazer o cálculo da aposentadoria. Não vai. É um alerta que se faz. Tomem muito cuidado nesse momento. E a dica que se faz, quando você for fazer um acordo, conversa com o seu advogado, conversa com o seu juiz, e peça, hipoteticamente falando, estou aqui, o cidadão está entrando com uma ação para reconhecer um tempo trabalhado naquela empresa, com o vínculo empregatício, e aí foi feito um acordo, vamos assim dizer, na atividade do trabalho, de três anos, e aí na hora de pagar a guia de recolhimento da Previdência, às vezes emite só uma guia, referente só àquela competência. Na hora que ele vai chegar no INSS, vai ter dificuldades, porque embora ele tenha trabalhado os três anos, mas a guia só estava só com um mês, que foi da competência da audiência ali. Então, não custa nada pedir, olha, eu queria que a guia constasse a referência desses três anos, para que eu possa levar o INSS e fazer essa averbação. Então, na Justiça do Trabalho, essa talvez seja a minha maior preocupação hoje, acredito também que dos magistrados. Afora isso, que não é bem direto da Justiça do Trabalho, já visto que a competência mais é federal, estadual, tem a questão do acidente de trabalho, que o acidente de trabalho hoje, talvez seja a maior demanda, da Justiça do Trabalho. O acidente de trabalho, aquele acidente ou doença ocupacional, que o empregado tem, correlacionado ao trabalho dele, não necessariamente dentro da empresa, como, mais uma vez, o exemplo do início aqui da nossa conversa, daquele motoqueiro que caiu lá, que se acidentou. Esse acidente de trabalho, ele pode gerar dois benefícios previdenciários, que é o auxílio-doença decorrente do acidente de trabalho, ou o auxílio acidentário, propriamente dito. Mas também nada impede que aquele cidadão que tenha comprovado esse acidente de trabalho, tenha recebido o auxílio-doença acidentário, ele possa demandar contra a empresa. Mas daí ele vai ter que comprovar, a empresa tem que ser a culpada, ou por negligência da causa daquele acidente, para ele demandar uma indenização à Justiça do Trabalho, decoente por danos materiais ou morais. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre a Previdência Social. Hoje existem alguns projetos, propostas de lei, para fazer algumas alterações na Previdência, e uma delas envolve a pensão por morte. Eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre isso. Na verdade, que tipo de alterações estão sendo propostas, que tipo de reforma está sendo proposta hoje na Previdência Social? Bom, assim, existe uma preocupação muito grande com aquela questão do déficit previdenciário. Muitas pessoas falam que existe déficit previdenciário, mas o que a gente sabe é que esse déficit, ele se refere apenas aos benefícios urbanos, porque em relação à Seguridade Social, porque a Previdência Social, ela é um braço da Seguridade Social, que leva em conta a saúde, a assistência e a Previdência. Então, naquilo que você fala, olha, eu arrecadei dos empregados X e eu vou agora pagar as aposentadorias. Essa conta, ela não fecha, mas quando você pega as outras contribuições previdenciárias, que é a parte das empresas, as contribuições sobre o lucro líquido, sobre a receita das empresas, sobre os estádios de futebol, as rendas dos jogos de estádio de futebol para quem tem um clube com o time profissional, 5% dessa renda vai para a Seguridade Social. As loterias. As loterias, né? Uma parte da Mega Sena vai para a Previdência. Então, essa caixa, ela é superavitária. Então, mas quando você fala somente na Previdência, aí se tem uma discussão se há déficit ou não. Então, pensando em diminuir esse déficit, muitos projetos acabam pensando o que fazer para diminuir esses déficits. E uma dessas propostas é diminuir, por exemplo, o tempo em que a pessoa fica recebendo a pensão por morte. Veja bem, Camila, se uma pessoa, essa pessoa que, vamos dar de novo aquele exemplo do motoqueiro, né? Ele, com um dia só de contribuição, ele já é segurado da Previdência. E na hora que ele faleceu, a família dele vai ter direito à pensão. Basta que tenha um dia só, porque a pensão, ela não exige carência. Então, a esposa dele, ela vai receber essa pensão o resto da vida. Ela vai poder casar novamente, ela vai se aposentar e vai acumular a aposentadoria com a pensão. Então, ela não vai perder essa pensão nunca. Se existem projetos de lei agora, por exemplo, para diminuir o tempo da esposa, que é uma esposa que fique dois anos só com a casada, ela tenha só dois anos de pensão. Existe esse projeto. Existe um projeto que, se ela casar, ela perde a pensão, como era antigamente na lei orgânica da Previdência Social. Então, muitos projetos que estão falando para diminuir. Mas também são muitos projetos. Existe aquele projeto também para mudar a fórmula do cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, do urbano. Porque, só para esclarecer, hoje em dia não existe a idade mínima, né? Para poder você requerer a sua aposentadoria. Por isso foi criado, bem dito, o fator previdenciário lá em 99. Então, também existe um projeto tramitando que eles querem substituir esse fator previdenciário, retirar da lei, criar uma forma 85-95, em que soma-se o tempo de contribuição da mulher com a idade, ela só poderia se aposentar a partir de 85, somando essas duas. Digamos, 30 anos de contribuição e 50 anos de idade, não daria 85. Então, ela não poderia se aposentar. Mas somando 85, ela se aposentaria. E para o homem, 95. Integral sem fator e nada. E para o homem, 95, da mesma forma. Mas são projetos, né? Ninguém tem que ficar ao Congresso. Nada que esteja concretizado. São projetos que não tem nada concretizado. Porque na Previdência... E também que eu entendo que não vai haver... Essa questão da pensão, eu acho injusta, porque não vai haver um impacto tão grande assim para diminuir. Apesar da esposa ficar recebendo a vida inteira. Mas são muito poucas pensões... Mas só para poder lembrar, de fato, são projetos, podem vir a ser aprovados ou não. E na Previdência, que vai valer, a lei que vai valer é aquela lei do momento em que você vai implementar as condições de se aposentar. Então, provavelmente, eu ou o Paulo, quando nós formos nos aposentar, certamente serão outras leis. Serão outras leis, mas ninguém sabe. E que vai valer serão aquelas leis lá na frente. Para que fique claro hoje, para quem vai contribuir, né? O tempo de contribuição, aposentadoria por idade, o que vocês falassem hoje, realmente, qual o parâmetro utilizado? Hoje nós temos duas aposentadorias, em regra. São quatro, mas duas para quem está contribuindo. Aposentadoria por tempo de contribuição, aí o homem se aposenta aos 35 anos, e a mulher aos 30 anos de contribuição. Isso independentemente da idade. Já existe também a aposentadoria para a pessoa com deficiência, que diminuiu esse tempo de contribuição. O homem vai poder se aposentar aos 33 anos, e aos 24 anos, ou aos 29 anos. Vai depender da sua deficiência. E a mulher também, ela se aposenta com 30 anos, integral, mas ela vai poder se aposentar com 28 anos, com 24 anos, ou com 20 anos, dependendo da sua deficiência. A pessoa com uma deficiência muito grave, a mulher pode se aposentar com 20 anos de contribuição, por exemplo. E tem a aposentadoria por idade, que é o homem 65 anos, e a mulher com 60 anos de idade. Mas essa daí precisa ter 15 anos, pelo menos, de contribuição. Ela tem que ter idade e contribuição. A aposentadoria por contribuição independe da idade. Mas a aposentadoria por idade, o homem 65, a mulher 60, mas com 15 anos de contribuição. Então, por isso, Camila, muita gente confunde. Olha, eu não vou contribuir, porque quando eu chegar aos 65 anos, eu vou me aposentar. Então, se você não contribui durante 15 anos, você não se aposenta. Então, é um alerta que você fala aí. Lembrando, Paulo, que no caso da idade, esses 15 anos e a idade, elas não precisam conjugar no mesmo dia. Você pode ter tido já 15 anos de contribuição lá atrás, e chegado na idade hoje. Você teria direito. É uma benécia. É, mas tem que juntar os dois. Agora, aquela... Ah, mas eu conheço uma pessoa que nunca contribuiu e se aposentou. Não existe. Você nunca vai ter uma pessoa que aposentou. Ela pode ter um amparo social ao idoso, que é aos 65 anos, tanto para o homem como para a mulher, que pode não ter contribuído esses 15 anos normalmente, mas não é uma aposentadoria. É um amparo que a Previdência vai pagar, mas é um benefício da assistência social. Não é um benefício da Previdência. Ele vai ter esse benefício de um salário mínimo, mas vai depender da sua renda familiar. Que para ter direito, não basta ter os 65 anos. Ela não pode ter uma renda familiar per capita menor, igual ou maior do que um quarto do salário mínimo. Ela tem que ter menor do que um quarto do salário mínimo, que hoje dá R$ 189. Então, não é sempre que a pessoa tem. Então, alerta-se. Olha, não deixe de contribuir, porque eu não vou contribuir, porque quando eu chegar à idade eu me aposento. Não, não se aposenta. Você pode ter ou não um direito assistencial. Hoje, como é que está o acesso ao INSS? A gente tem as agências, mas também quem quer tirar dúvidas, quem quer realmente esclarecer alguns pontos, pode procurar aonde. A Previdência Social tem as agências, você pode ir de qualquer bairro, você pode ir em qualquer agência, não há área de abrangência. Mas para quem não quer pegar fila, não quer esperar mais um pouco na agência, porque quando tem uma agência com uma demanda muito grande, lógico que o serviço vai ser demorado. Mas você pode fazer isso através da internet, quem tem internet, você pode fazer vários serviços na internet, desde contagem do tempo de contribuição, uma simulação da sua renda da aposentadoria, como agendamento de benefícios, e também agendamento de perícia médica. Você já pode marcar se você está doente, a empresa vai te mandar 15 dias, a empresa paga 15 dias, no caso do empregado, e no 16º dia em diante, ela pode agendar o auxílio doença, e ela vai fazer uma perícia no INSS. A perícia é no INSS, mas a marcação, o agendamento, pode ser feito pela internet, pelo site da Previdência, que é www.nss.gov.br, mas ela também pode fazer sem internet, quem não tem internet, através do telefone 135. Esse telefone é todo dia, e a ligação é gratuita para telefone fixo, e uma ligação de telefone fixo quando a pessoa liga de celular. Então, esses são os canais remotos, em que a pessoa pode fazer qualquer coisa sem precisar ir na agência do INSS. Ok. Obrigada pela participação dos senhores. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a Previdência Social. E não esqueça, você também pode participar do programa de fato e de direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. O nosso telefone é 85-3388-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho